Boa noite, gente. Não sei que hora que vocês vão ver aí. Carne seca aqui, ó. Com banana aqui, ó. Que é tão gorda essa carne. Mas eu como assim mesmo. Aqui é um pedacinho de fibra. E aqui é um pedaço que eu usei com a banana, ó. Minha chabata tá toda gorda, ó. Mas eu como aí. Boa noite, gente. Não tá vocês? Vocês estão bem? Eu tô bem. Um pedaço desse, né? Como é que pode ser que não tá bem, né? Ó. Como é que eu comi? Bem, agora, no meio-dia, sempre que eu falo pra vocês. De noite, eu gosto de comer uma coisa mais leve. É banana da prata cozida. Você viu a banana em casa? Madura e mais festa, não. Seja madura, não é quando esteja durinho. Cozinha, pra vocês tomarem um café. De noite, é bom demais. Falou. De noite, eu tô pegando um café. E aí, vamos... De noite, eu tô pegando um café. E aí, vamos lá. Tchau, mas. Tchau, tchau. E aí E a barriga é preventada. Se fosse você e você comesse a gordura, acho que não, não. Oi, gente, uma mariposa querendo entrar aqui no meu prato. É brincadeira. É umas moscas... É umas babuleitinhas que ficam voando. Não é mosca não, gente. É babuleco. Ah, tampei, gente. Como é que eu vou comer com esse negocinho? Ou então fazendo assim, ó. Vou comer e não vou tapar, tá? É porque eu não vou deixar ela sentar no meu prato, não. É babuleiro pra ficar voando, não. É babuleiro pra ficar voando. Vou jogar aqui na farinha, gente, ó. Não perde não aí. Vai saber que daqui eu vou terminar a novela ou não merendar. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.